salve salve concurseiros bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje pessoal vai ser bem rápido bem curtinho e também muito objetivo porque o que eu vou te contar aqui nesse vídeo eu tenho certeza que você nunca ouviu no YouTube e é de novo a respeito do último PSS do IBGE para os cargos de APM e também SCQ porque pessoal está acontecendo uma seguinte situação muitas pessoas estão recebendo o e-mail do IBGE de convocação só que essas pessoas não estão tendo acesso a esse e-mail não estão respondendo o IBGE e se isso acontecer se você receber o e-mail de contato de convocação do IBGE e você passar vários dias sem responder esse e-mail automaticamente o IBGE ele vai entender que você não mais quer assumir o seu cargo então agora eu vou aqui para a tela do meu celular que eu vou explicar para você tintim por tintim o que tá acontecendo bom pessoal já tô aqui com meu celular em mãos como vocês podem ver e eu quero pessoal que vocês fiquem atentos na sua caixa de spam e não só na sua caixa de entrada do seu e-mail e por que que eu tô dizendo isso gente porque tem muitas pessoas que pensam que o instituto no caso o IBGE só vai mandar o e-mail de convocação na caixa de entrada e isso pode ser que não aconteça normalmente e-mails de convocação cai realmente na caixa de spam e a gente já tem o costume natural de não ficar olhando a caixa de spam porque normalmente no spam só cai ali mensagens e e-mails indesejados mas o que eu quero dizer para vocês é olhem tanto a sua caixa de entrada e olhem também o seu spam porque talvez o IBGE ele mande aí o e-mail de convocação chamando você para trabalhar realmente aí na sua caixa de spam tá bom então era essa a informação que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo eu espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto